Quem diria, hein? Estamos aqui em Resident Evil 4 pra trazer um gameplay pra vocês. Eu acabei de comprar esse jogo e eu eliminei totalmente a intro, foda-se. Provavelmente se você queria um oi, você é um gay e... tá, vamos parar de falar merda. Estamos aqui hoje no gameplay de Resident Evil 4, eu comprei a versão HD Edition do Xbox Live. Eu já tava, tipo, há mais de um ano pendente a comprar isso e não sei porque hoje eu acordei com uma vontade do caralho de jogar Resident Evil, então eu comprei. Essa versão saiu por mais ou menos 40 reais, mais ou menos. As melhorias gráficas não são muitas, mas com certeza já dá pra gente jogar de boa. As texturas estão melhores do que em consideração ao Playstation 2, né? Isso é meio óbvio. Mas enfim, vamos deixar isso aí. E eu tava afim de trazer essa gameplay pra vocês aqui, bem aleatória, só mostrando algumas partes do game. Então vamos lá, já abrir essa porta aqui. Se não me engano, a gente vai ter que fugir de uma pedra gigante. Então vamos lá. E aí? Cadê a pedra? Aí está a pedra. Vai, vai. Vai, fera. Corre, corre. Vocês devem estar ouvindo o massacrão dos botões agora. Vai, 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 vai. Bah, sou muito foda, cara. Isso quer ter coordenação motora, cara. Coordenação motora de gamer é foda. Nós podemos ver que tem alguns itens aqui em cima. Nossa, acredito que eu errei o tiro, cara. Estou tendo leve splashbacks, cara, de eu jogando esse jogo pela primeira vez no Playstation 2, mano. Eu ainda me lembro como se fosse ontem, velho. Jogando esse jogo numa noite de sábado. Agora é uma noite de sábado também, né? Do aquele filho da puta do horário de verão. Ele mudou uma hora da nossa noite, né? Ele mudou uma hora do meu tutu, tutu, quero ver. E beleza, lá nós podemos ver que tem um truta. Ele tá com uma dinamite, não. Se eu não me engano, se a gente acerta a dinamite, ela explode na hora. Só como o Leon tem Parkinson, isso impossibilita um pouco. Para de ser Parkinson, para de ser Parkinson, para de ser Parkinson. Não. É, pelo visto, a bomba não explodiu. E tem aqui essa porra. Aê, explode a dinamite. Vamos pegar aqui esses itens. Beleza. Pegando. Beleza, nós temos que eliminar esses caras agora. Vem. Ai, filha da égua. Vai, corre, Leon, corre. Aê, não levou o dano e o cara se suicidou ainda. Idiota. Vamos ver, tem mais um ganado ali dentro. Cadê o cara? Aqui. Nossa, quanta cara, hein? Não é melhor ter tanto cara assim no Play 2. Vai, explode aí dentro e mata todo mundo. E vai, vai. Toma. Ai, 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 ai. Nossa. Pelo visto, para a gente levar... Para a gente levar a dano é só, a gente... A gente não precisa estar muito perto. Bom? Kick. Então, cara, você pode ver que no Resident Evil 4, o jeito mais... O jeito mais fácil de se matar os ganados... Ganados, eu digo pelo fato de... E o cara vai vir atrás de mim e vai me pegar. Esses zumbis, não são muito bem zumbis, né? Se você jogou Resident Evil e prestou atenção no enredo, você sabe disso. Pera aí. A melhor maneira de matar eles é dando tiro na perna e eliminando com a faca ou dando um chute. Porque nesse Resident Evil, cara, uma coisa... É... Munição, cara, é uma coisa muito... Munição é uma coisa muito útil, entendeu? Uma coisa muito rara. É, útil foi meio idiota, né? Que é útil, todo mundo sabe. É uma coisa rara, entendeu? Tipo, não é pra você ficar gastando que nem um retardado da vida. Isso aqui não é um Call of Duty, tá ligado? Isso aqui não é um shooter, porra. Então, vamos entrar aqui nessa casa para uma cutscene. Eu não sei se eu vou deixar rolar a cutscene, porque isso aqui não é um vídeo detonado. Vamos lá? Então, eu acho que eu provavelmente vou apular a cutscene. Vamos ver o que tem aqui pra dentro. Tem um... Tem um... Um ouro. Ouro. Muitas... Muitas pepitas. Muitas pepitas de ouro. E... Tem aqui um local para salvar alguém. Não, vamos salvar. E... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar rolar a cutscene, mas vou deixar uma anotação para você pular a cutscene, caso não seja do seu desejo... Desejo assistir. Beleza? Tem ali... Ae, moleque. Pegamos mil de novo. E aqui está. Será que é até para a gente quebrar isso aqui? Acho que é só com um tiro mesmo. Vamos lá, Justin Bieber. Leão e Justin Bieber, não sei se vocês sabem. Você que queria assistir a cutscene... Você fodeu. Beleza? Vai. Ae. Cutscenes interativas. Muito da hora isso. Eu pulei a cutscene porque eu acabei vendo que não era de muita utilidade deixá-la rolar, já que isso aqui não é um playthrough e nenhum detonado. Vamos lá. Justin Bieber sempre com a sua franja parada. Tá, beleza? Vamos pular os diálogos. Aqui a gente vai encontrar aquele... Mercante, né? Não sei como se chama. Mercante, vendedor... Nem sei se nem essa palavra mercante existe. E vocês podem ver que o cadáver do zumbi não está mais aqui, né? O zumbi... O zumbi... Seja o que for. É. Em realidade... É foda. Mas se bem que os... Os... Olha o cara aí. Que os corpos, né? Corpos, sei lá, como se fala essa porra, eles meio que se... Evaporam aqui no Resident Evil 4. Então... Isso é aceitável. Por que tu vai salvar de novo, cara? Não tem necessidade. Vamos aqui dando uma... Dando uma pesada na porta. E... Está aqui o Mercante. Ario, boi. Beleza. Ah... Tem uma coisa que eu posso vender. Que é... Pera aí. Que é esse ovo. Esse style. Ele quase final. Pera aí. Entra aí. Ah... Ah... Beleza. Deixa eu te prender isso pra comprar o que eu tenho máscara. Isso aqui pra gente... Pra gente ampliar uma caixa, né? Aqui, Felipe, é um cucho. Dá pra deixar aqui, né? Beleza. Pemper, red launcher. Scope, não comprar. Verfeet, é muito útil, né? Beleza. Vamos ter aqui. E já tem dinheiro pra comprar. Aí tem muita coisa, mas... Mas já dá pra melhorar. Vamos dar uma melhorada na nossa pistola. No Firepower. Capacidade também é bom. Reload Speed. Bom, tem mais dinheiro. Como é que é, cara? Eu vou fazer uma coisa agora que muita gente não vai aprovar. Oh. Coitadinho de você, cara. Que pena. Me... Ele jogou na minha cara que eu não tinha dinheiro. Mas isso não vai tirar ele das próximas vezes que eu achar ele mais pra frente. Mas se eu voltar pra cá, ele não vai mais estar aqui, né? Tristiço, né? Chore. Vamos usar aqui a nossa... 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 Nossa skill. Ai! Ai, que mentira, cara. Não deu tempo de chegar. Vou dar a perna dele. Toma. Seu BR. Ai, caralho. Ele me olhei pra baixo. Ih, ele vai me bater, hein? Aqui, ó. Ai, cara. Tu acha que é o quê? Tu acha que é o quê? Nossa, deu um tiro na perna e o cara morreu. Então tá... Vamos dar headshot. Olha, ó. Errou, cara. Você é um Zé Mané. Toma. Nossa, que que que... Ah, lá vem um retardado, ó. Lá vem um retardado, ó. Meu Deus, cara. Meu Deus, que retardado. Vamos correr pra cá? Aqui, ó. Correr pra cá. Eles... Eles voltam? É. Volto. Ó. Nossa. Nossa, meu Deus, cara. Eu acho que seria interessante se a gente usasse o... Um spray. Vamos utilizar um spray. Mesmo não sendo necessário gastar... Gastar toda quantia de spray, né? Mas fazer o quê? Temos aqui uma caixa com uma erva. Uma cannabis pra nós. Beleza. É que tem gente aqui atrás? Não. Vamos indo. Tem mais... Tem mais cara pra cá? Tem uns caras lá, então nós podemos dar um show de sniper pra vocês, né? Mesmo eu não tendo comprado o scope, acho que dá pra gente fazer alguma coisa. Ó o cara lá. Toma headshot. Ó o cara ali. Vamos dar, vamos dar. Para de correr. Não corre, não corre. Nossa. No último segundo, cara. No último segundo. Vamos lá, então. Vamos colar a nossa pistola aqui, né? Olha lá. Nossa, filha da puta. Toma. Toma. Ai, caralho, velho. Tô rateando demais. Tô rateando demais, cara. Será que era a gente apelar usando a shotgun? Não sei. Nossa, o cara lá já fez um favor pra mim, hein? Vamos apelar aqui usando um pouquinho a nossa shotgun, ó. Toma. Beleza? Pegamos os itens. Lá tem mais um cara. Chega mais perto aí, cara. Profeita meio a shotgun. Toma. Vem cá, vem cá, cara. Vem cá. Toma. Nossa, cara. É muita apelação, cara. Muita apelação. Vamos utilizar aqui mais... Vamos fazer uma combinação de ervas aqui. Beleza. Isso já é bastante coisa. Tem mais caras pra cá, ó. Venha, venha, venha. Venha, moleque. Venha, moleque. Ah, eu esqueci de carregar. Nossa. Mas também eu dei um quadruple kill aqui, né? Quadruple, sei lá. Nossa, que idiota. Esqueça. Mas eu dei um... Matei uns quatro da mesma vez. Eu não lembro se o respawn de zumbis daqui é infinito, então... Faz muito tempo que eu não joguei isso aqui. Que eu joguei isso aqui, né? Mas eu acredito que o respawn de inimigos aqui não é infinito. Toma. Ih, fera. Tá exaltado? Tá exaltado, fera. Vamos correr, vamos correr. Corre, leão. Você pode notar que a chapinha do leão é a melhor que tem, tá ligado? Porque ele passa chuva, passa sol... A chapinha tá... Tá sempre em dia. Aqui temos uma caixa. Ah, é... Ah, vai ficar dando... Se eu não me engano vai ficar dando respawn infinito de inimigos até a gente... Coletar as duas partes. Eu acho que eu ainda me lembro onde estão as... Onde tá a outra parte. Tem um cara aqui. Vem cá. Eu tenho que levar de carregar as armas da próxima vez. Então, double kill aqui, né? É. Tô mano. Aí. Nossa. Que loucura. Beleza? Deu ter muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Tem mais que mais subir em cima. Vamos lá, procurando. Corre, leão. Corre, leão. Corre, leão. Vou pegar aqui esse kit. Que sacanagem. Que sacanagem. E aí, cara? Beleza? Toma. Nossa. Eu não te vi aí, cara. Filha da égua. Nossa, cara. Vai. 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 Rápido. Rápido. Vou morrer. Nossa. Apert start, cara. Nossa. Eu tô vacilando demais nesse vídeo, cara. Vamos lá. Vamos lá. Foge. Foge, leão. Foge, leão. Foge, leão. Foge, leão. Nossa, cara. Puta que pariu, cara. Tô no bando demais, velho. Vai. Vai. Vai lá. Beleza? Mais kit. Toma. Motherfucker. Handgun. Toma de novo. Carrega, filha da puta. Vai. Quer vir aqui? Toma, velho. Tá, beleza. Vamos agora pegar um pouco nossa pistola. Porque nós gastamos bastante munição de... Nós gastamos bastante munição de shotgun sem necessidade. Filha da puta. Vamos brincar. Vamos dançar, baby. Beleza. Tem mais gente dando uma de louco com... Nossa, corre. Corre. Nossa, que loucura. Vamos mostrar pra esse cara como é que os fãs do MC da Last faz. Nossa, olha que da hora. Até aí. Esse explosivo vai explodir ou não? Tá. Vamos dar... Vamos fazer ele... Tá, peraí, cara. Deixa eu fazer um troll muito da hora com ele. Legal que o negócio tá aceso e... Não explode, né? Ai, que da hora é isso, cara. Tem um... Será que a gente tem uma granada? Nossa, uma granada incendiária, cara. Vai. Nossa. Fizemos um churrasquinho de zumbi. Toma. Toma. Ai, desgraçado. Eu tirei uma facada pra quê? Nossa, que desgraçado. Toma. Toma. Caralho, hein, velho. Tu é forte, hein. Beleza, pegamos mais uma grana. E aí, cara? Acabou a musiquinha. Finalmente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi um vídeo bem descontraído, um vídeo muito aleatório. E até o lançamento do BF4 eu tenho que dar uma enrolada, né? Pelo que pode se dizer, pra gente poder fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ter sido legal. E se você não gostou, não se esqueça de favoritar esse vídeo, porque assim você ajuda a divulgação dele. Se você tá gostei aí, se inscreve no canal. E era isso, cara. Não esquece de dar uma conferida lá no nosso detonado de GTA V, os vídeos aleatórios de GTA V. Vídeos aleatórios de Battlefield 3 e Battlefield 4 Beta. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu até aqui. Se tu assistiu até aqui, comenta alguma coisa da hora. Tipo, pepino, sei lá. Vai ter gente... É, não vai ter nenhum comentário pepino. Que pena. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou e fui.